Entra, entra estobogás, deixa eu jogar com, vai estobogás, entra, entra, foi estobogás, eu quero, eu quero passar aqui né, eu hein, aqui ó, 11, ai tá coçando aqui, pera aí, 11, 11, 6, 9, 3, ok, então tá bom, eu sei qual é o código. Hum, eu sei código de tudo, hum, vocês sabem né, então bora lá, a gente entra aqui com o Christian, hoje eu vou jogar com o Christian, começa aí Christian, aí começou galera, ele começou aí gente, o Christian, ele começou aí, grava aí, então bora lá né. Bora lá, mas onde já, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa os lindas notificações para sempre receberem todas as novas aventuras, e agora, a seguir. E qual que é o próximo, eita, easy let's, eu acho que esse mapa eu não vou passar não, hein galera, acho que esse mapa eu acho que não vai passar não. Galera, uma coisa que eu acho estranha com, do Christian, tipo, vocês conhecem o celular dele né, vocês sabem que vocês viram o celular aí nos vídeos dele, e é isso. Mas, uma coisa que eu vejo nos vídeos dele, é que o celular dele trava, não sei porque, tipo, pra mim o meu celular não tá travando tanto assim não, o celular não trava tanto assim, só um pouco. Ai eu caí, mas tipo, 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 o celular trava, o celular não trava tanto assim né, todos os celulares, alguns celulares não travam tanto assim, mas alguns sim, sim, mas tipo, será que, eu não sei porque o celular do Christian tá travando, Porque pra, pra mim na tela aqui, que ele não tá travando tanto assim, eu acho que só um celular dele que conseguir que tá travando, mas eu não, e eu não sei porque que o dele tá travando, e o meu não. Isso é estranho, mas esse cara é o Christian, se é que ele conseguiu passar, 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 o Christian passar, 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 passar. Passou, hehehe, o Christian passou galera, aqui é brabo rapaz, tem que nos respeitarem. Aqui é brabo, rapaz. Tem que nos respeitar. Aqui é brabo, rapaz. Tem que nos respeitar. Vai logo! Vai! Vai, estampogás. Carrega o próximo mapa. Vai! Vai! Ufa, carregou. Carrega o próximo mapa. Olha lá. A seguir. E agora o próximo... Jungle Room. Ah, esse mapa. Não sei se eu vou conseguir passar. Esse mapa, esse mapa eu não sei. Aí, aí, isso aí, aí. Quase que eu caio. Eita, o queixo tá muito pró aqui. Eita! Nossa, eu sou muito pró. Uh! Ah, não! Ah, não! Não! Deixa eu pular aqui. Pula aqui. Eita! 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 Uh! Beleza. Chega bem aqui. E aí, Cristian, vai! Vai, Cristian! Quando a gente passa aqui, eu vou pular aqui. Eu preciso passar por aqui. Vai, 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 vai! Uh! Ganhei! Ganhei! Eu achei que algum vai ganhar ali. Algum vai ganhar. Algum vai ganhar. E já ganhou. Vai ganhar alguns ali. Já vai ganhar alguns. Alguns ali vão ganhar. Alguns já ganharam. Já ganharam alguns ali. Mas a gente não. Aqui é brabo, rapaz. Tem que nos respeitar. Vamos lá. Cadê? Vamos lá. Cadê? A seguir. Ih! Lazer Tracer. Será que eu... Será que vai ser eu, o Cristian? Será que o Cristian vai ganhar? Ou eu vou ganhar? Ou outras pessoas que vão ganhar ali? Não sei. Mas eu sou o pessoal desse mapa. É. Tem algumas vezes que eu ganho nesse mapa. Quando esse mapa for o último mapa. Mas... Às vezes... Mas tudo bem. Bora lá. Pum! Quase que eu morro. Eita. Só que o Cristian morreu. Ah, não. Que só eu pensei que era o Cristian. Tá. Cuid. 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 Eita, agora esse aqui vai ser mais complicado, hein, tá prega, eita, pega, eita, pega, eita, Eita, pega, eita, pega, eita, pega, eita, pega, eita, pega, eita, pega, agora ficou mais difícil, será que a gente consegue essa aqui, não sei, ih, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei a rodada, uou, aqui é brabo rapaz, tem que me respeitar, 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 Acho que o Cristian vai entrar não Então tá bom Galera Eu não vou se jogar Joga Oxi Não tá entrando galera Galera não tá entrando não Cristian não tá entrando não Funciona Funciona Ai Oxi Bugou Tá agora bora lá Bora lá 3, 8, 9, 6, 7 Oxi Que número é esse Tá 9 7 é isso Ah não é 1 É 1 Ai meu Deus Tô errando os números Galera Ai tô esquecido Tô esquecido hoje Ah tá Tô esquecido hoje galera Tô meio esquecido Tô meio esquecido Só que eu não consegui Mas eu acho que já tem a do urso Se eu não me engano Então eu não sei Mas tudo bem Ah riser hits Esse mapa aí de novo Mas tudo bem Bora lá Nossa é muita pessoa Mano Caraca É geral Nossa é muita pessoa derrubando Caraca É geral 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 Véi Geral Geral Véi Aqui 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 ó Uh 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 Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Eita 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 Uh Cheguei Tão chegando ali os outros E perdendo eu acho Ai se o Christian perdeu Ferro Não perdeu Ufa Ainda bem que o Christian não perdeu Ainda bem que tu não perdeu hein Christian Se você tivesse perdido aí Já era Ai ferrou Ai ferrou Aí ferrou Ai ferrou Meu irmãozinho É Então bora lá Shhh Bora lá Shhh Bora ver Spin gone round Ah esse mapa não vou passar não Não vou passar não Esse mapa é muito ruim Meio ruim Mas também Bora lá Shhh E eu sou bom Às vezes nesse mapa Então bora lá galera Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Eita Eita Não 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 Caraca O Christian vai ganhar Christian Desculpa a igreja Mas tem muita pessoa na frente Então Se vingar por mim Ganha o jogo por mim Christian Ganha o jogo por mim Christian Christian Se os outros Se você e os outros vão ganhar aí com oito Cara Cara Faz isso por mim Cara Ganha o jogo por nós Christian Ganha o jogo por nós Desculpa Christian Mas ganha o jogo por nós Bora ver Lava Lava Lady Lady Nossa Tem um Pinóquio Aqui galera Aqui ó Pinóquio Tem um Pinóquio Deixa eu Espectar o Christian Aqui ó Vai logo vai Vai caraca Isso O Christian roubou galera O Christian roubou Vai 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 Christian Christian Vai Christian O Cristianzinho Vai Christian Vai Christian Vai Vai Christian Vai Christian Vai Christian Vai Christian Vai Christian Será que o Christian vai conseguir galera Estou torcendo por ele galera Estou torcendo por ele Eita Christian Você vai perder Cuidado hein Christian Oh Christian Ganha o jogo por nós Olha o teu buraco gigante ali Eu acho que vocês podem ir lá Se eu não me engano Cuidado Os blocos vão Vocês vão perder Não Ah não Será que o Christian ganhou O Christian ganhou 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 Aê Christian Você ganhou o jogo por nós Aê Aê O Christian ganhou o jogo por nós Aê Vamos logo Tô esperando o Christian Vai ser quatro salas Galera Deixa o like Deixa o like Deixa o like Mas falta o Christian Vai Christian Vai Christian Vai Christian Vai Christian Vai Christian Ah foi Vai Vai Eita Vai Vai ser quatro salas Vai ser quatro salas Galera E depois a gente vai terminar aqui Esse aqui vai ser a penúltima sala Beleza Esse aqui vai ser a penúltima sala Não Não Vou parar não Vou colocar Vou tirar aqui Vou parar a gravação não Vou ainda continuar Que eu tenho que fazer mais Vídeos aqui Eu tenho que fazer vídeo Estabulhante aqui Com o Christian Porque eu quero fazer Vídeos De os É que eu quero fazer Vídeos com o Christian Mais com o Christian É que eu quero fazer vídeos com o Christian Sozinho Sem o Riquet Porque tipo Já 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 tá legal Gravar vídeo com o Riquet Mas eu quero gravar também com o Christian Sem o Riquet Desculpa Riquet Mas Mas é que eu tô meio enjoado De gravar só com você Com você Você De gravar mais com amigos Além de você Mas eu ainda vou Continuar gravando com você Aqui no Estabulhante Beleza Foi o aviso aí E é isso Vamos esperar aqui Vamos esperar aí Bum Bora lá Bora lá Bora lá Eu ganhei do nada Tá vindo os caras aí Tá vindo os caras Christian Cuidado Os caras vão te ganhar Aê Gamo Gamo Galera Vamo logo Bora ver Ai longe de tempo Esse mapa Ai mano Esse mapa Ai Esse mapa Ai Não sei se a gente vai ganhar não Hein Ó Uh Uh Beleza Beleza Ó Ó Ó Passa 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 Tranquilo Passa Tranquilão Passa Tranquilão Eita Ai caraca Nossa eu caí Véi Ó Vou esperar Passa aqui Boa Passei Ai meu Deus Tem que esperar A pena A pena Caraca Farca Ih Ih Christian Ih Christian Aí Aí Vem 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 Uh Beleza Não Não Isso Christian Cuidado Hein Christian Cuidado Hein Christian Cuidado Hein Christian Isso vai Christian É Christian Ganhou Christian Ganhou E o lutador e o cavaleiro Ganharam O guardião Na verdade Aê Gamow Aê Gamow Aê Agora vai ser A última Que só Que Só uma pessoa Pode chegar no final Como sempre Perder E Space Erres Esse mapa Ai Eu não sei Se eu vou conseguir Passar Mas Bora Lá Bora Bora Lá Eita Eita Ei Eita Ei Eita 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 Eu sou muito ruim Nesse mapa Hein galera Então Desculpa Isso Eu sou ruim Galera Eu sou O meu O O Space Erres É o meu Ponto Fraco Galera O Space Erres É o meu Ponto Fraco E Só E Só E Eu acho Que Alguns Ali Vão Ganhar Porque Alguns Estão Na Frente Eu Não Eu Só Estou Aqui De Boa Na Lagoa De Boa Na Lagoa Eita Eita Vou Ganhar Vou Ganhar Tá Achando Que É O Que Rapa Tá Achando Que É O Que Rapa Não 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 Ele Chegou 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 No Final Galera Não O Cara Ganhou Velho Ah Não Ah O Cara Aí O Cara Pelou Velho O Cara Pelou Ah Não Bora Pra Última A Última Partida De Hoje A Última Partida De Hoje Vamos Pra Última Partida De Hoje A Última Partida De Hoje Eu Acho Não Sei Puxa Não Vai Jogar Não Deve Tendo Comentar Sei Lá Não Vou Fazer Mostra Nossa Não 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 Deve Saído Sei Lá Então Saído Tendo B Obrigado.